Fala galerinha do Pedal é Vida! Tudo bem com vocês aí? Espere-se que esteja tudo em ordem! Vamos! Uma benção de Deus para mãos de um pedal né? E o pedal hoje é especial hein! A camiseta nova aqui do Pedal é Vida! Maravilha! Ficou pronta! Vamos falar da camisa, vou dar uma dica para vocês aí, vou mostrar os detalhes na bike aqui, bike revisada, vamos trocar uma ideia aí e um pedalzinho top hoje hein! Vou fazer um rolezinho aqui para Roseira e Mojiguassu, vocês vão adorar! Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, tem pedal todo final de semana aqui, pedalzão raiz mesmo! Para quem gosta de pedal, de curtir aí as trilhas, se inscreve aí! Obrigado por você que já está acompanhando o canal há um bom tempo aí, solta a vinheta, valeu! Tchau! 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 E a gente vai entrar em contato com essa pessoa E do melhor vídeo, aí a gente vai mandar essa camisa aqui Qual que é a ideia do vídeo? Você, logicamente Falar o seu nome Falar de onde você é E falar Por que o pedal é vida Por que você pedala Por que você começou a pedalar Por que você sente, por que você gosta Sei lá, foi pro problema de saúde Foi pro outro tipo de problema Foi pro lazer Foi pro costume próprio, sempre pedalou Não sei Conta a sua história lá E não esquece de mencionar Por que o pedal é vida pra você Pra mim, já tem história aí Quem não viu o vídeo, por que eu comecei a pedalar Comecei a pedalar porque eu tive uma depressão ansiosa Esse esporte aqui mudou a minha vida Tem outras coisas aí que foi somando a isso Que ele realmente ajudou Mas A possibilidade de estar em contato com a natureza Sair um pouco do meio urbano Refrescar a mente E ajudou muito também Então Você conta lá Num prazinho aí de um minuto Um minuto e meio Seu nome Da onde você é E o por que o pedal é vida Por que você começou a pedalar Conta pra gente lá a sua história De forma resumida Manda pra gente lá No Instagram do Pedal é Vida A gente vai guardar o seu vídeo E vamos escolher o melhor O melhor a gente vai ver Vai entrar em contato depois Vai mandar a camisa pra você Tá E um detalhe O melhor vídeo Que aparecer aqui Depois a gente dá um jeito A gente coloca aqui no final do canal também Quando a gente anunciar quem ganhou a camiseta A gente coloca aqui no canal No final também Pra vocês verem E um detalhe, tá Grave um vídeo Com o celular Na horizontal Com o celular na horizontal Não grava com o celular em pé não Grave o vídeo com o celular na horizontal Pra que aí o vídeo aqui no YouTube Fica legal Espero então Que vocês façam isso Manda lá no Instagram do Pedal é Vida E a gente vai ver aí os vídeos da galerinha Hoje nós vamos fazer um teste de selante Eu vi na internet um selante aí com cola de marcineiro Com aquela cola branca Café E detergente É Ó A hora que a gente for falar de revisão de bike Aí o Danilão vai comentar o que ele fez O meu pneu É tubeless Original E ele fez ali um selante ali Caseiro Só que nós trouxe um prego pra socar no pneu dele pra ver se vai funcionar Cola Que tipo de cola aqui é? Cola de marcineiro Cola de marcineiro Cola de café Pó de café E detergente pra fazer espuma dentro do pneu E detergente Ah meu Deus do céu Olha quem mandou aí Ele disse pra mim Essa semana no zap É pô deixar que nós vamos levar uma agulha Nós vamos testar se negócio vai funcionar Tomar que ela consiga chegar em casa Dá também Então Até o finalzinho do pedal Nós vamos fazer esse teste aí Não quer nem saber Eu já falei pra ele Vou pôr no canal pra ver se vai funcionar ou não Não quer nem saber Se funcionar Quem não quer gastar muito Vai lá e faz Queria fazer um agradecimento hoje Pra todas as pessoas Que me ajudaram Aí Na Na compra dessas camisas Então Estive anunciando no Instagram Contecedência O pessoal que gostou E acabou adquirindo a camisa Contecedência A gente já enviou Então O pessoal daqui de Mojivassu Mojimirim Tibajebe O pessoal de Santa Bárbara O pessoal fora do estado E também que a gente já Mandou a camisa Tem gente de longe aí Obrigado Obrigado Deus abençoe vocês aí Então Só tenho que agradecer mesmo O apoio de todo mundo Porque Se a gente não ajudar um outro A gente não vai em lugar nenhum A gente não faz nada sozinho Nessa vida aqui Isso é verdade Então Queria agradecer O apoio de cada um de vocês aí Estão acompanhando E pra vocês ainda Também Se por algum motivo Não for o vídeo escolhido Pra estar ganhando a camisa Pode entrar em contato Com a gente lá também No Instagram A gente tem umas camisas avulsas Essa aqui é a camisa 1 Que é a primeira A gente tem a camisa 2 Tem a camisa 3 também A camisa 2 e a 3 Vai chegar aí no mês de final Agora do próximo mês Mas ficaram muito legais também Corre lá e confere Já tem o design lá Delas lá Pra vocês conferirem E é isso aí Espero que vocês tenham gostado A gente tá Quase chegando aqui agora Um ponto de parada A gente vai parar Eu queria comentar com vocês também Que no começo do vídeo Eu falei que Fiz uma manutenção na bike Demos uma geral Na bike Eu faço uma geralzona mesmo Uma vez por ano Desmontar a bike inteira Trocar o que tem necessidade Porque A gente faz muito longão Logicamente agora Por causa dessa pandemia A gente tá fazendo pedal curto Pedal curto mesmo tá 50 60 km Tá ótimo O importante é pedalar Não dá pra fazer longão Uma Por respeito ao próximo Segundo Quanto mais você anda de bike Você tá assumindo riscos É um esporte que tem risco Então você faz um longão Sempre Já aconteceu né Ver se a pessoa Passa mal Ou até mesmo cair da bike Então pra evitar isso daí A gente tá Evitando de fazer longão tá Então a gente vai parar Ali na frente Vou dar alguns detalhes aí Das manutenções que eu faço na bike Nunca Nenhum pedal Todo esse tempo que eu pedalo A bike me deixou na mão Mantendo As manutenções em dia Conforme eu faço E logicamente Alguns detalhes importantes aí Que você tem que Sempre manter né Ter uma gancheira reserva Se possível Né Ter aí Uns power link Caso Essa corrente estourar É difícil A corrente estourar Se você manter Ela Com as revisões Tudo em dia E é isso que eu vou explicar Pra vocês ali na frente Galerinha tá vindo ainda Aí eu parei aqui Pra explicar pra vocês A questão da revisão Ó Mandei a bike Pra revisar ontem Ó E vou reclamar viu Porque ela tava limpinha Olha a cor que ela ficou Olha que a cor ficou o negócio Tá limpinha hoje hein Então o que eu quero falar pra vocês Questão de revisão aqui É uma coisa importante né Quando vocês forem Comprar aí um K7 novo Já compram as 3 correntes Tá Por quê? A cada mil quilômetros O correto é você Trocar a corrente Então você anda mil quilômetros Com o K7 Tira a corrente Coloca uma nova Anda mais mil Tira a segunda corrente Coloca a terceira A hora que você andar 3 mil quilômetros Que você tá com a terceira corrente Você volta pra aquela primeira O que acontece? O seu K7 vai durar muito mais Tá vendo aí? Como é que tá meu K7 Olha como é que tá Uhul Vamos fazer o teste do pneu Olha como é que tá O K7 Então É uma dica legal aí Talvez aí você fale Ah mas eu vou gastar Sei lá 500, 600 reais de corrente Cara Você gasta isso E troca a cada mil quilômetros E você vai ter o seu K7 aqui Só pra vocês terem uma ideia O último K7 meu Durou 12 mil quilômetros Fazendo essa Essa mexida aí 12 mil quilômetros Então pra quem anda bem de bike Isso daí no final dá um retorno muito grande É melhor Do que você deixar uma corrente só Moer o K7 seu E você ter que trocar A própria corrente O K7 inteiro traseiro E as duas coroas aqui da frente Essas duas coroas aqui Então Detalhe muito importante aí Beleza? Fica a dica aí Vamos seguir o pedal Agora eu vou chegar Lá perto do Danilão Vamos furar o pneu dele Pra ver se deu certo Esse processo caseiro Do tubeless dele Quero só ver Quero só ver se vai dar certo Espera Vamos ver o que vai falar Pode até resolver Mas Se Vai resolver Vamos ver Vamos furar esse pneu aí Vamos ver Vamos ver se vai dar certo Espera aí Deixa eu gravar essa parada aí Olha lá Olha Olha a agulha Olha Tem que ver o seguinte Aqui Isso aqui Olha aqui gente É a agulha mesmo Olha Assim Eu pensei em um prego Mas um prego É mais difícil da gente pegar Acontece Mas acontece com qualquer Pneu Dá uns pregos pra mim aqui O que a gente O que a gente mais pega aí É cabelinho de anjo Espinho de árvore Então assim Esse tipo de coisa É pra resolver Vamos ver Vamos ver se Vai quebrar o agulho Não vai entrar Tá vendo Furou Olha lá Realmente furou Está lá dentro Está lá dentro Espera aí Deixa eu mostrar pra galera Entrou o negócio Vamos lá Deixa eu tirar a lua Tira o negócio agora Só nós aqui Só nós É o pó de café Pra fazer a pressão É mas já selou Parabéns Vamos furar outro Vamos furar de novo Pega um prego agora Pega o martelo Ó Ó Não Ó o barulhinho Ó Furou Nossa entrou tudo Agora quero ver se arrancar Esse negócio aí Parabéns Vai lá Organizações tabajara Ó Já está até selando Já o negócio A ideia é o pó de café Ele tapa o furo Ele entra no furo Ele que vai tampar o furo Que não seja grande É ó E não pode ser qualquer pó de café Tem que ser um pó de café específico Tem a marca do pó de café Pode falar Caboclo 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 Deu certo Parabéns pro Danilo Parabéns Parabéns Você viu Fez o tubeless Pobre less Pobre less Fez o pobre less E deu certo Tá vendo Não fica no meio do pedal aí Tá bom Depois eu vou pedir pra ele Eu vou pedir pra ele A receita Vou pedir pra ele a receita E eu vou colocar lá na descrição do vídeo Lá e vocês fabricam aí Valeu parceiro Mais ou menos aí Um meio litro desse selante Aí quanto sai Pedalzinho hoje Top 63km 3 horas e pouquinho de pedal Tá ótimo Pedalzinho bom com a galera Uma estreia da camisa Da hora hein Camisa boa Lá pra você Tô com vontade de pedalar toda hora agora Ficou bom demais Tá gente Obrigado aí Deus abençoe Espero que tenham gostado das dicas aí Hoje Das correntes Do pobre less Pra quem não quer gastar num tubeless Pneu Etc Selante Mas igual o Danilão fez lá Deu certo Vocês viram né O teste né Passou Depois eu vou Pegar a receitinha Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá Um abraço aí Até o próximo vídeo Valeu Pedal é vida E aí